Ontem você acompanhou aqui no Brasil em Dia como foi possível pagar o auxílio emergencial a 68 milhões de brasileiros durante a pandemia. Tudo de forma digital, do cadastro até a liberação do dinheiro. É, o governo vem investindo pesado na digitalização de serviços públicos. Desde o ano passado, já são mil novos serviços com acesso online. O portal gov.br saltou dos 4 milhões de acessos em janeiro deste ano para 15 milhões em setembro. Ficar horas na fila para tirar carteira de trabalho, pedir seguro desemprego ou certificado internacional de vacinação são coisas do passado. Pelo celular, é possível também acessar o licenciamento do veículo e a carteira de habilitação. Quando soube da novidade, Diogo não perdeu tempo. Ficou ótimo isso porque a gente consegue simplesmente pelo próprio aplicativo exportar a CNH e já tem uma autenticação digital. Ou seja, quem quiser verificar a autenticidade do documento é maravilhoso, é bem prático. E outra facilidade também muito boa é a questão de não precisar andar com documento físico. Pelo aplicativo, é possível também consultar multas. As versões digitais dos documentos têm validade em outros países da América do Sul. 3 milhões de carteiras de habilitação já foram digitalizadas. Com mil novos serviços digitais desde o ano passado, a estimativa do governo é de que os brasileiros já economizaram 150 milhões de horas com redução de burocracia, deslocamentos e papelada. Impacto também no bolso. Economia de 1 bilhão e meio de reais para a população e de 500 milhões para os cofres públicos. Isso reduz o custo para o cidadão, para a economia, porque as relações ficam mais fluidas, mais fáceis e a segurança também aumenta. No portal gov.br, é possível solicitar serviços e ter informações. Já são 81 milhões de pessoas cadastradas. A pandemia do novo coronavírus fez com que muita gente passasse a procurar os serviços online. Sem poder sair de casa para evitar aglomerações, foi preciso recorrer ao celular ou ao computador. Esse aumento na demanda acelerou o processo de digitalização do governo, que tem a meta de expandir ainda mais esse tipo de acesso. Essas ações fazem parte da estratégia de governo de se tornar totalmente digital até 2022. Todos os serviços estão disponíveis no gov.br. Visite e confira.